O que é a verdade? Todos nós buscamos a verdade. Todos nós queremos viver na verdade a nossa sociedade, as nossas leis. De alguma maneira são construídas numa tentativa de estabelecer uma ordem entre as pessoas diferentes que gere conciliação entre o que eu sou, o que eu quero fazer com o que deveria ser real, ideal, verdade entre nós. A gente está buscando a verdade, as religiões propõem verdades, falam sobre verdades. E eu imagino que quando eu lhe fiz essa pergunta, o que é a verdade? Veio na sua cabeça, frases prontas, crenças, veio? Eu imagino até algumas. O que é a verdade? Nós temos conceitos formados em relação ao que é a verdade. Eu posso dizer, no absoluto eu não sei. Mas no periférico eu sei que a verdade se expressa aqui, assim, 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 tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. Tem essas características, eu encontro aqui, eu encontro aqui, eu encontro aqui. E aí a gente corre o risco de encapsular o encapsulável, de encaixotar aquilo que é essencialmente livre. Moral não é verdade. Moral é uma conveniência temporal, cultural, que nós elegemos como sendo correto, certo ou errado, verdadeiro ou falso, e que vai se moldando conforme o tempo, conforme as culturas, os grupos, as pessoas. Mas a gente se baseia tanto, inclusive na moral, para discursar sobre a verdade. Mas o que de fato é a verdade? Onde ela está? Onde é que eu vejo a verdade? É muito subjetivo isso? A sua verdade pode ser diferente da minha? A minha pode ser diferente da sua? O que me move e o que eu persigo como verdade pode ser diametralmente oposto ao que você persegue. Persegue aquilo que te move, as suas crenças? Então a minha proposta aqui rápida, já que nenhum de nós conhece essencialmente e verdadeiramente, para usar dessa comparação, o que é a verdade, eu só tenho uma escolha. É tentar entender, é tentar perceber que a verdade está em todos os lugares. Eu não sou a verdade. Você não é a verdade. E esse em todos os lugares a quem eu me refiro agora, também não. Mas em mim e em você, e em todos os lugares, há fragmentos da verdade. Tudo. Há apontamentos, há sinais, há sussurros, vozes, que nos aproximam da verdade. Mas a verdade não se encaixota, inclusive, nas palavras. Não são só nos conceitos, não são só nos dogmas, nas religiões, que a verdade não se encaixa. São nas palavras também, portanto eu não tenho aqui nenhuma palavra para lhe descrever a verdade. A verdade transcende, inclusive as letras, o alfabeto, o idioma, as palavras, ela está acima disso, porque a verdade é uma condição interior de experimentação, de estado de espírito, de consciência, de olhar, de vida, de humanidade, de espiritualidade, e sobretudo de amar. Verdade e amor são palavras vinculadas, e eu descubro um à medida em que eu me direciono ao outro. E vice-versa, não há amor sem verdade, não há verdade sem amor. Mas isso se projeta na minha vida. Isso se projeta no meu trato, isso se projeta no meu olhar, isso se projeta na minha escolha, Isso se projeta sobretudo na minha percepção de que há verdade onde eu acho que não há, de que há fragmentos de verdade naquilo que talvez eu abomine, naquilo que eu fujo, naquilo que eu me distancio, naquilo que eu critico, naquilo que eu projeto preconceitos, dizendo que nisso nunca haverá verdade, afinal de contas eu sei a verdade, eu conheci a verdade, a verdade me invadiu. Mentira. A gente se aproxima da verdade, a gente se vincula da verdade, mas nesse processo, nesse caminho, há um fenômeno muito interessante. Quanto mais próximo da verdade eu chego, mais claro fica a minha relatividade, a minha ambiguidade interior, e o quanto luz e trevas convivem dentro de mim. Logo, eu nunca poderei ser detentor de verdade absoluta nenhuma. Afinal de contas, eu sou um ser fragmentado. E ainda que eu caminhe num processo de desfragmentação, num contínuo despertar para que eu seja alguém inteiro, isso dura uma vida inteira. E enquanto isso acontece, quanto mais eu me aproximo dessa condição, mais claro fica a minha relativização, e mais desprendido eu fico dessa... desse orgulho, dessa mentira, dessa presunção, que me faz pensar que eu sou o dono da verdade, e que eu conheço a verdade. Não. Você é presunçoso. Você não é dono da verdade. Você é só um orgulhoso. Você é só um ser com medo, que se esconde atrás de um argumento. Porque a maioria valida sim, porque você é um líder religioso, um líder da família, você é uma pessoa admirável, você é... Então você conhece a verdade. Não. Eu não conheço a verdade, porque a verdade só me desconstrói. e me faz perceber que ela mora em todos os lugares. E ela é tão grande, que ela não se limita a lugar nenhum. Portanto, em tudo eu tenho fragmentos da verdade. Esse meu movimento de aproximação, de abertura de mente, de compreensão, que a verdade se expressa de várias maneiras, de várias formas, inclusive contraditórias em muitos momentos, para a minha percepção, me desbloqueia para ainda que eu não possa explicá-la, porque ela não cabe nas minhas palavras e nem no meu vocabulário. Mas eu possa... Mas para que eu possa entendê-la e, sobretudo, experimentá-la e irradiá-la no amor. O que é a verdade? Responda se puder. O que é 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 o que